É em Aparecida, e não em Brasília, que o povo brasileiro deve buscar a solução para todos os seus problemas, afirmava Dr. Plínio Correa de Oliveira. Pois é lá, em Aparecida, definitivamente, que se encontra a sede da verdadeira rainha que governa o nosso país. No ano de 1904, o Papa São Pio X manda coroar solenemente a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e em 1930, o Papa Pio XI a proclama rainha e padroeira do Brasil. Ora, Nosso Senhor diz no Evangelho, Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. É o poder das chaves, coroando Nossa Senhora Aparecida como rainha do Brasil. Portanto, diante de Deus, é Nossa Senhora Aparecida de fato a rainha do Brasil. E nesse dia 12 de outubro, podemos bem imaginar, baseados na liturgia de hoje, o que deve estar se passando no céu, bem junto ao trono de Deus. Imaginemos a rainha do Brasil, vestida de sol e coroada de 12 estrelas, que se põe diante do trono do rei, do rei do céu, a fim de implorar a salvação para o seu povo, o povo brasileiro. O rei, Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que governa todas as nações com cetro de ferro, olha para ela com agrado. Ela é, por excelência, aquela que agradou o Senhor, que encontrou graça diante do Senhor. Ela é a dileta filha do Pai Eterno, a admirável mãe do filho e a fidelíssima esposa do Divino Espírito Santo. Está com vestes de rainha, vestida de sol, que simboliza a plenitude dos dons com os quais Deus lhe cumulou, a Imaculada Conceição, a Virgindade Perpétua, a Maternidade Divina. Jesus lhe estende o cetro, símbolo do seu poder, e lhe concede participar de sua onipotência. Tudo que Nossa Senhora pedir lhe será concedido. Ele lhe diz, o que me pedes, mulher? Referindo-se à mulher da profecia. O que queres que eu te faça? E a Rainha do Brasil intercede por nós. Se ganhei tuas boas graças, ó Rei, e se for do teu agrado, concede a vida do meu povo, pois eles não têm mais vinho. Vida e vinho. Como não ver simbolizado nesses pedidos a Santa Eucaristia? Ela é o alimento que dá vida ao mundo. Em Caná, faltou o vinho. Era algo que eles tinham em abundância e que tristemente se acabou. Também, quanto podemos aplicar ao Brasil o vinho que se acabou? Tempo houve, diz Leão XIII, em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Isso hoje, infelizmente, não é mais assim. O Brasil sempre foi considerado a nação mais católica do mundo. Não havia criança que não fosse batizada e que não fizesse sua primeira comunhão. A igreja era considerada a instituição de maior credibilidade do país. Das famílias, sempre numerosas, surgiam vocações sacerdotais e religiosas. Não faltavam sacerdotes. As cidades paravam no domingo, dia santo, para adorar o Senhor na Eucaristia. Por que isso mudou? Não será porque hoje falta-nos o vinho generoso da fé, da coragem de lutar pelo que cremos. Falta-nos a alegria de sermos verdadeiros filhos de Deus. Será que não nos deixamos contaminar pelo mundo? Sendo hoje um dia em que todos os brasileiros temos essa audiência especial diante do trono de Deus? Como devemos rezar? Como devemos pedir por nossas famílias que sejam cada vez mais unidas na mesma fé? Pois delas nasce o futuro de uma nação. Lutar pela igreja é ela que nos dá o melhor vinho, o sangue de Cristo que nos purifica e nos renova. mas sobretudo ouçamos com amor o bom conselho de nossa mãe aparecida. fazeis meus filhos tudo o que ele vos disser. Essa deve ser a grande lei de nossa nação, a palavra de Cristo Redentor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.